Olha só, falamos aqui com o Sr. Tenente Freire, chefe de instrução do tiro de guerra E hoje é um dia muito especial, o dia que a gente celebra a independência do Brasil É uma mensagem que o senhor deixa nesse dia para os cachexas, para os brasileiros do mal geral No sentido aí da valorização cada vez mais dos nossos símbolos Turimar, 197 anos de independência no Brasil Uma grande conquista que nós devemos realizar, celebrar esse dia Um grande estilo, como acontece no Brasil Os cachexenses com a memória, essa data tão importante, que a independência é tão bonita Muito bem, muito obrigado